O programa Bonete Prefeito 55, a gente segue, é pra frente. Hoje eu quero propor um acordo com você. A confiança que você vai depositar em mim, eu vou retribuir com oportunidades para que Beltrão continue avançando, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Vamos caminhar junto para fazer a diferença na vida de cada beltronense e continuar construindo a Francisco Beltrão exemplo para o Brasil e orgulho de todos nós. Vem junto, é pra frente, Beltrão. A gente segue, é pra frente, com a experiência do Bonete e a energia e juventude do nosso vice-prefeito, Jean Emiliano. Eu sou Jean Emiliano e me proponho a servir o município de Francisco Beltrão. Trabalhar pelas pessoas é o que me move, é o que me motiva, usando a política como ferramenta. Estar ao lado de um líder como o Bonete me dá tranquilidade e a certeza de que o trabalho que precisa ser feito, será feito. Bonete é um realizador, não descansa até fazer o que tem que ser feito. Bonete não deixa pra depois o que pode fazer agora. Bonete dedicou toda a sua vida às causas públicas, sempre com muita competência e dignidade. Eu não me arrisco em aventuras. Acredito que tudo dá certo quando a gente faz um bom planejamento, arregaça as mangas e trabalha. É isso que eu vejo aqui, com as pessoas que estão com a gente. São pessoas que trabalham muito, com alegria, sempre buscando inovar. Eu não tenho nenhuma dúvida, vamos seguir planejando, construindo, realizando. É essa a visão que eu e o Bonete temos. Então venha junto, porque a gente segue, é pra frente. É peltrão como a gente quer, que a gente quer, que a gente quer. É peltrão como a gente ama, que a gente ama, que a gente ama. A força de nossa cidade reside em sua gente, em cada um de vocês. Concorda comigo, prefeito Kleber? É exatamente isso, Bonete. Cada rosto, cada história nos lembra do nosso compromisso. A busca por fazer sempre o melhor nunca para. Em você, Bonete, temos a liderança, a experiência. Você sabe o que fazer, reconhece o valor de cada um, sabe do nosso maior recurso. E o nosso maior recurso é a nossa gente. Por isso, eu peço a você, você que sempre confiou no meu trabalho, confiou na nossa equipe. Venha com a gente. Vote Prefeito Bonete 55. Porque a gente segue, é pra frente. Quando a gente cuida, com trabalho e dedicação, a gente vê o progresso e sente orgulho de ser deltrão. Quando a gente cuida e busca sempre o melhor, quando a gente cuida, a gente faz sempre melhor. A gente segue, é pra frente, não pode parar, Francisco Beltrão pra quem sabe cuidar. É trocando em frente que se chega lá, Bonete Prefeito pra realizar. A gente segue, é pra frente, não pode parar, Francisco Beltrão pra quem sabe cuidar. É trocando em frente que se chega lá, Bonete Prefeito pra realizar. Começa agora o programa 15, com Pedrão Prefeito e vice-professora Lurdinha. Olá, eu sou Karine Prolo e estarei junto contigo nos próximos dias para conversarmos sobre o futuro de Francisco Beltrão. Junto com Pedrão e professora Lurdinha, vamos discutir o que há de melhor para o beltronense e para fazer de Francisco Beltrão o melhor lugar para se viver. E eu continuo aqui no centro de Francisco Beltrão, no coração da cidade, agora para recebê-lo, Antônio Pedrão, seja bem-vindo. Queremos saber por que você quer ser prefeito de Francisco Beltrão. Olá, Karine. Karine, eu sou morador de Francisco Beltrão desde que essa cidade nasceu, inclusive essa praça que eu brincava quando ela não existia. Então, quero dizer pra ti que, pra você beltronense, que eu tenho uma vida construída em Beltrão. As atividades profissionais, a minha vida social e todo esse tempo, já desde os 25 anos, que eu participo das organizações sociais de Beltrão, clube, a Associação Empresarial, Spobel, Universidades. Então, tudo isso eu fui adquirindo conhecimento. Mas, acima de tudo, nos últimos oito anos, como vice-prefeito do prefeito Kleber, que me alargou os horizontes e entendemos bem a máquina pública. Nesse período, Karine, a gente fez muitas conquistas, especialmente na área de fomento, além de coordenarmos várias obras, mas a atração de empresas foi muito bem e fortalecemos as locais. Por que isso é importante? Geração de emprego, renda, que nós muito precisamos, que é dignidade. Por isso que eu quero ser prefeito, porque amo muito essa cidade. É fazer a diferença na vida das pessoas que tanto amam Francisco Beltrão. Mas a nossa campanha não para por aqui. Queremos você, junto conosco, para mostrar para Francisco Beltrão, que Beltrão é Pedrão e que Pedrão é Beltrão. Eu sou Gustavo Henrique, sou auxiliar de escritório e voto 15. Pedrão e Lurdinha para um Beltrão melhor. Meu nome é Karine, sou técnica em enfermagem, sou Pedrão e Lurdinha, porque sei que eles são os melhores para Francisco Beltrão. E dá-lhe 15! Sou Felipe, sou professor e apoio e voto em Pedrão e professora Lurdinha por acreditar na possibilidade que os dois terão de construção de diálogo com todos os professores. Mas para ter a melhor cidade para se viver, o projeto não é de uma pessoa só. É um projeto de vários olhares. Olhares para você. Por isso, a professora Lurdinha veio somar no nosso time. Lurdinha, seja bem-vinda. Conta para a gente por que você resolveu aceitar esse desafio de ser candidata a vice-prefeita de Beltrão. Karine, quando eu recebi o convite para ser candidata a vice-prefeita de Francisco Beltrão, eu fiquei muito feliz e muito honrada também. E hoje, quando eu passo nas ruas, recebo o carinho das pessoas, nas empresas, nas casas, eu sinto que eu estou fazendo exatamente aquilo que a gente se propôs junto com o Pedrão para fazer da nossa cidade, Francisco Beltrão, a melhor cidade para se viver. Queremos o melhor para Francisco Beltrão. Queremos o melhor para você. Por isto, estamos juntos. Para Francisco Beltrão ser uma cidade de exemplo para se viver. É Pedrão Prefeito. Pedrão e Lurdinha. 15. Começa agora o programa Doutora Rose Prefeita 43. A mobilidade urbana, com certeza, é um dos grandes problemas da nossa cidade. Precisamos pensar estratégias e realizar e implementar projetos que realmente resolvam. Vamos revitalizar as calçadas da nossa cidade. Vamos garantir a acessibilidade às pessoas que necessitam de condições especiais para estar trafegando nelas. Com saúde e educação para a nossa cidade. E quero falar com você, ciclista, adepto às bikes, nós realmente vamos pensar em você. Nós acreditamos que a prática de exercício físico pode mudar a qualidade de vida. Vamos focar em construir ciclovias que liguem um parque ao outro parque. Para que você possa andar com segurança e não dispute nas BRs, nos marginais, o espaço com os automóveis. E para sermos realmente o polo do sudoeste, precisamos agir como tal. Precisamos ter infraestrutura para isso. Pensamos, por exemplo, num grande anel viário, que vai cortar desde lá do posto panorâmico, passando pela UTFPE e pela escola agrícola ali, subindo até a região da Água Branca. Nós que moramos e utilizamos o caminho que vai para a cidade norte, também sabemos que este é outro grande gargalo que possuímos no nosso município. Precisamos construir uma via alternativa de acesso. Estamos em estudo para saber qual a melhor via que vamos criar. Se será num prolongamento da Júlia Cis, caindo lá no bairro Pinheirinho, ou se será numa construção através de pontes pelo rio Marrecas. Mas vamos resolver este problema nos primeiros dois anos de governo. Doutora Rose e professora Cleo, 43, gente que cuida.